Agora são 7h48, tem muito motorista que insiste em desobedecer a sinalização das rodovias federais, que ainda são de pista simples. Só neste ano o número de ultrapassagens proibidas flagradas pela PRF já é mais de 50% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Vou chamar a Manuela Messias para conversar com a gente ao vivo lá de Rio Verde. Manu, bom dia para você! Bom dia para você também, Rosane, para o Anderson e para todo mundo que nos assiste agora. Eu falo ao vivo aqui da BR-452. Essa rodovia começa aqui em Rio Verde e liga a região sudoeste ao sul do estado e também leva ali até o Triângulo Mineiro. Você citou as rodovias de pista simples? Vocês estão vendo aqui atrás de mim? Aqui neste perímetro urbano, a BR-452 é duplicada, tem até a terceira faixa. Como vocês puderam ver, o fluxo de veículos aqui é muito grande, especialmente de caminhões. Isso por quê? Porque essa é uma importante via para o escoamento de grãos, neste período principalmente que o pessoal está colhendo a safra agora desses grãos, de milho, de soja. E aí o que acontece? Como eu disse, nesse perímetro urbano ela é duplicada, só que logo mais à frente, essa rodovia já se torna uma rodovia de pista simples. E aí é que começam as imprudências, porque se formam filas de caminhões, os motoristas dos carros não têm muita paciência e começam a fazer ultrapassagens perigosas e até manobras arriscadas, colocando em risco não só a própria vida, mas também a vida de outros motoristas. O cinegrafista Onofre Arantes e eu percorremos alguns desses trechos simples da BR-452 e registramos vários motoristas fazendo ultrapassagens perigosas e manobras arriscadas. É o que a gente vai ver agora na reportagem que preparamos para vocês. Em meio ao vai, vem de carros e caminhões a imprudência. Cenas que estão cada vez mais comuns nas rodovias federais que ainda são de pista simples. As margens da BR-452 em Rio Verde não é preciso esperar muito para flagrar motoristas fazendo manobras arriscadas. A 452 é uma das principais rodovias federais que passam por Goiás. Isso porque ela liga a região do sudoeste do estado ao Triângulo Mineiro. É uma importante rota para o escoamento de grãos. E justamente por isso, o fluxo de carros e principalmente de caminhões é intenso. Mesmo com a sinalização, ainda tem que insistir em fazer ultrapassagens em locais proibidos. Olha só este motorista. Ele tenta ultrapassar em uma curva e fica encurralado. Atitudes que podem acabar em verdadeiras tragédias, como aconteceu em novembro do ano passado, nesta mesma rodovia, por causa de uma ultrapassagem indevida. Dois carros e uma carreta se envolveram no acidente. A batida foi tão forte que um dos carros se partiu ao meio. Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas. Se o nome é proibido é porque o local oferece muito risco, alto risco de um acidente grave. De janeiro a junho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal flagrou quase 9 mil ultrapassagens indevidas nas rodovias federais que cortam Goiás. 58% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. A pessoa que pratica ultrapassagem em local proibido, ele vai ter uma penalidade de 7 pontos a carteira e a multa chega a quase 1.500 reais. Se ele repetir essa mesma irregularidade no espaço de 12 meses, o valor da multa dobra. Olha gente, nós entramos em contato com o DENIT, que é o responsável aqui pela BR-452. E o DENIT disse, por meio de nota, que está realizando a manutenção ao longo de toda a BR-452 em Goiás, mas ainda não existe um projeto de duplicação da rodovia. Então, por isso, a gente pede aos motoristas, né, redobrem os cuidados, vai viajar, chegue são e salvo no destino final, né, ultrapasse somente onde for permitido, que o fluxo de caminhões aqui também é muito grande, gente. É aquela história, né, a pessoa vê acontecendo com o outro e não acha que vai acontecer com ele também, porque se acha muito esperta, acha que não vai acontecer. Mas olha, além de colocar a vida de outra pessoa em risco, você está colocando a sua também. Então, muita atenção. Obrigada, Manu, pelas informações.